Manda avisar que não está à venda Não existe chance ou negociação É que esta vinha não é qualquer uma É minha herança e eu não troco não E não tem preço nesse mundo que se compare Com o valor e a importância que ela tem O dinheiro e o sistema de Acabe Não compram meu caráter nem a vinha também Pode me pressionar, tentar me convencer Pode argumentar, mas eu não vou ceder O que é meu, é meu e ninguém tira É exclusividade enquanto eu tiver vida Pode ameaçar, mas eu não vou perder Tô pronto pra lutar e decidi vencer Não vendo não, não troco não Existe um tesouro no meu coração E que eu perca a vida, minha herança, ninguém tira Não abro mão Eu não vendo A minha herança pra ninguém Eu não troco O meu tesouro com ninguém Eu desprezo E não tem negociação A vinha ninguém compra Eu tranquei meu coração Eu não vendo A minha herança pra ninguém Eu não troco O meu tesouro com ninguém Eu desprezo E não tem negociação A vinha ninguém compra Eu tranquei meu coração Nem que eu perca a vida, minha herança e ninguém tira Não abro mão Pode me pressionar, tentar me convencer Pode argumentar, mas eu não vou ceder O que é meu, é meu e ninguém tira É exclusividade enquanto eu tiver vida Pode ameaçar, mas eu não vou perder Vou pronto pra lutar e decidir vencer Não vendo não, não troco não Existe um tesouro no meu coração Nem que eu perca a vida, minha herança e ninguém tira Não abro mão Eu não vendo a minha herança pra ninguém Eu não troco o meu tesouro com ninguém Eu dispenso e não tem negociação A briga ninguém compra, eu banquei meu coração Não abro o tempo, a minha herança pra ninguém Eu não troco o meu tesouro com ninguém Eu dispenso e não tem negociação A briga ninguém compra, eu cantei meu coração Nem que eu perca a vida, minha herança e ninguém tira Não abro mão Nem que eu perca a vida, minha herança e ninguém tira Não abro mão Eu não abro mão Meu coração É já de fechado e eu deixei claro Não vendo a minha briga, minha não Eu não abro mão Meu coração É já de fechado e eu deixei claro Não vendo a minha briga, minha não Não abro mão É já de fechado e eu deixei claro A minha herança pra ninguém Eu não troco o meu tesouro com ninguém Eu dispenso e não tem negociação A briga ninguém compra, eu banquei meu coração Eu não vendo A minha herança pra ninguém Eu não troco o meu tesouro com ninguém Eu dispenso e não tem negociação A briga ninguém compra, eu banquei meu coração Nem que eu perca a vida, minha herança, ninguém tira, não abro mão Nem que eu perca a vida, minha herança, ninguém tira, não abro mão